Você já se perguntou por que, por mais que você leia vários livros, faça diversos cursos, diversas técnicas, você não consegue prosperar e mudar de vida? E se eu te dissesse que você só não conseguiu ainda prosperar e mudar de vida, por causa de uma pequena coisa invisível aos seus olhos e que foi instalada em você sem você perceber? O que eu vou te adiantar aqui e que vai chocar você é que desde o início da sua jornada você está sendo manipulado inconscientemente por conceitos, ideias e crenças de um grupo de pessoas que começam com a letra P e você entenderá o motivo oculto que faz com que menos de 5% da humanidade alcance prosperidade e riqueza. E não tem a ver com inteligência, nem com sorte e muito menos por ter nascido em berço de ouro. Tem a ver com este aparelho aqui. E nos próximos minutos eu vou revelar por que este aparelho estranho é a chave para você se tornar um ima mental poderoso para atrair sucesso, prosperidade e riqueza sem esforço. Mesmo que o mundo e as condições à sua volta digam o contrário e mesmo que você esteja passando por limitações neste momento, eu peço que você respire fundo, se desprenda de tudo enquanto estiver assistindo este vídeo, pois até o final eu vou te mostrar que você não está aqui por mera coincidência. todas as coisas que aconteceram em sua vida, até hoje, aconteceram para você chegar até este momento. E o que será revelado aqui pode transformar sua vida para sempre. De uma vez por todas, você terá consciência de que você possui o que é necessário para se transformar num poderoso imã de prosperidade, sucesso e riqueza. E mais do que nunca, entenderá a razão de ter atraído tudo o que atraiu até hoje e poderá usar este mesmo entendimento para sua mudança de vida. Você desvendará o segredo por trás da criação de riqueza e mais do que isso, o segredo que faz parte da mente criadora do universo e que menos de 5% da humanidade conhece. É o mais precioso presente que você já recebeu. E este presente dado pela mente criadora do universo, te dá o poder de criar tudo o que você desejar da vida. Saúde forte, um trabalho ou profissão que você ame, confiança no seu incrível potencial, liberdade para agir apesar dos medos e preocupações. Bem, este presente divino te dá o poder de atrair e formar um relacionamento amoroso e duradouro, assim como uma família incrível que você desejar formar. E mais do que isso, riquezas materiais da sua escolha e quantidade, para ter a quantia de dinheiro que você desejar ter e que merece ter, assim como o carro dos seus sonhos e a casa dos seus sonhos, onde poderá guardar muitas memórias de momentos únicos com a sua família e amigos. Tudo isso é possível para você e o mais incrível é que você poderá usar o mesmo poder da mente criadora do universo para começar a manifestar a vida dos seus sonhos a partir de hoje, a partir de agora. Olá, como vai? Nos próximos minutos eu vou te revelar o incrível poder que te trouxe até aqui. É o mesmo poder que te fará atrair a vida dos seus sonhos, da mesma forma que aconteceu comigo e com milhares de outras pessoas. Mas antes disso, permita-me apresentar. Eu sou Misael Michel, treinador mental, hipnoterapeuta, marido, pai de três filhos e criador de um dos métodos mais eficazes de reprogramação mental. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 270 mil seguidores e estou há mais de cinco anos contribuindo de forma gratuita através deste canal. Vamos dizer que o meu trabalho é simplificar, é facilitar o seu maior poder. E eu entendo a importância disso. Pois, se alguém tivesse facilitado e me mostrado de forma clara as informações que você está prestes a ver e a ouvir, as minhas dificuldades teriam sido menores. E através dessa apresentação, eu vou te guiar numa incrível jornada rumo ao conhecimento necessário que fará você conhecer quem verdadeiramente você é. E não aquilo que disseram em ti, fizeram pensar que você é. Até o final dessa conversa, você terá a certeza de que você não está aqui por mera coincidência. Um poder incrível te trouxe aqui. É o mesmo poder que me fez entender o meu propósito. A gota d'água pra mim foi quando a minha energia havia sido cortada por falta de pagamento. Então eu comecei a buscar incansavelmente o que estava acontecendo comigo. Porque por mais que eu me esforçasse, nada resolvia. E que talvez seja o seu caso. Eu comprei um livro por 14 reais e 90 centavos. Deixei o livro parado na estante por quase dois meses. Pois novamente estava passando por dificuldades financeiras e eu estava tão ocupado correndo atrás de dinheiro que não tinha tempo pra mudar o mais importante. A minha programação mental. O que eu não te contei é que eu já estudava sobre a lei da atração, programação neurolinguística e reprogramação mental. Eu já lia e estudava sobre isso. Outra coisa que eu não te contei é que esse tipo de situação envolvendo limitação e falta de dinheiro era normal em minha vida. Nessa mesma época eu estava com três contas de energia atrasada e estava devendo também quase quatro meses de aluguel. Meu carro vivia estragando e sempre tinha uma coisinha e outra pra sugar o pouco que eu tinha. Aquilo acontecia constantemente, como se fossem ciclos de escassez. Ora estava bem, ora estava mal. Mas na maior parte das vezes passava por limitações. Foi então que pensei. Ouvi falar tão bem deste livro. Comprei ele por micharia. Tenho um pressentimento tão bom que ele pode me ajudar. E mais uma vez estou me sacaneando. Era como se existisse uma força maior, invisível, que fazia me auto-sabotar. Apareciam boas oportunidades pra ganhar mais dinheiro. Eu dava um jeito de me sabotar. Porém, eu já estava mais consciente sobre o que estava acontecendo. Naquele mesmo dia em que me questionei sobre ainda não ter lido o livro, eu tomei uma decisão. Entrei em ação e comecei a lê-lo. E não parei mais. Li todo o livro em quatro dias. Mesmo antes dizendo que não tinha tempo. Fiz muitas anotações no caderno e voltei a ler o livro pela segunda vez naquela mesma semana. Mesmo dizendo que não tinha tempo. O livro é Os Segredos da Mente Milionária, do autor Tihar Vekker. Lembra que eu te falei que você não está aqui por mera coincidência? Pois é. Comprar o livro que me foi indicado também não foi coincidência. Há um pouco mais de um ano, enquanto estudava sobre a lei da atração e outros assuntos relacionados à mente, eu estava de alguma forma atraindo aquele livro, atraindo a resolução dos meus problemas. Mas eu não enxergava isso, pois faltava uma coisa para que eu enxergasse a verdade. Este livro me revelou exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava atraindo para a minha vida ciclos de acontecimentos negativos há vários anos. E se eu quisesse mudar estes ciclos, eu deveria mudar uma coisa que foi instalada em mim. Entenda isso. Você não está aqui à toa. Existe algo que fez com que este encontro acontecesse. E eu ouso dizer que você só está aqui, pois você está preparado, preparada para entender o que será revelado. Da mesma forma que aconteceu comigo. Por mais que você tenha os melhores cursos, os melhores conhecimentos, as melhores intenções do mundo, se você não mudar seus condicionamentos internos que estão na sua programação mental, nada resolverá a sua vida. 95% das coisas que acontecem no seu dia a dia vem da sua programação mental, ou seja, da sua mente subconsciente, de forma automática, sem que você precise pensar para acontecer. Somente 5% vem da sua mente racional. E muitas vezes, este 5% é aquela motivação fogo de palha, que só dura 24 horas, ou no máximo um final de semana. Após isso, você volta a fazer novamente as mesmas coisas, e ter novamente os mesmos resultados. Não é assim que acontece com você? Claro que é. Pois é assim que acontece com todo mundo, incluindo as pessoas ricas. A única diferença é que os ricos têm uma programação de riqueza, e quem passa por limitações tem uma programação limitante. A boa notícia que eu tenho para te dar é que você pode mudar essa programação. Você pode eliminar os padrões mentais de pobreza, escassez, limitação e falta, ao instalar novos padrões mentais de prosperidade, riqueza, abundância e harmonia. Não tem nada de errado com você. Não é sobre inteligência, sobre dinheiro, ou o lugar que você mora, nem a falta de instrução. Você é um ser incrível. Você é merecedor, merecedora, de possuir o melhor desta terra. Mas o que está te impedindo de acessar o que é seu por direito, não é quem você é, mas sim o que programaram em você. Lembra daquele aparelho que eu te mostrei antes? Pois é. Sua programação atual funciona como este aparelho, o termostato. Se este termostato está programado para manter a temperatura da sala em 21 graus, e lá fora está fazendo 30 graus, ao abrir a porta da sala, a temperatura da sala será influenciada pela temperatura externa, ou seja, os 30 graus. E o trabalho do termostato é garantir que a sala permaneça em 21 graus. Ou seja, se a temperatura da sala aumentar para 25 ou 30 graus, o termostato automaticamente vai fazer com que a temperatura baixe para 21 graus. Você também possui um termostato em sua mente. É o termostato da sua programação mental. Os altos e baixos, ou os ciclos que você passa na vida, hora tem dinheiro, hora não tem, é exatamente como no exemplo do termostato. Se você não mudar a programação da temperatura do seu termostato mental, ele tornará a manter a sua vida e seus resultados sempre neste mesmo padrão. Se o seu termostato mental está programado para manter a sua vida na escassez e falta, por mais que você leia alguns livros que te motivem, ou que você faça um treinamento de um final de semana, que vai te deixar empoderado e com o desejo de dominar o mundo, nada disso vai adiantar se você não mudar sua programação. Não adianta somente pensar positivo, não adianta somente ler bons livros, ou fazer cursos com horas e mais horas de duração. da mesma forma que não adianta somente fazer visualizações ou meditações. É claro que essas coisas são válidas, mas o processo é mais longo, geralmente são paliativos, e não funciona da mesma forma com todo mundo, pois somos seres únicos, e não gostamos de fazer exatamente as mesmas coisas. Logo, os resultados também serão diferentes. E a única coisa que nos torna semelhantes é que somos seres linguísticos, e podemos reprogramar nossa mente através da linguística. E sabe como eu sei disso? Pois foi o que aconteceu comigo. Eu fiz várias técnicas, comecei a ler diversos livros, assisti vários vídeos, e isso contribuiu muito comigo, no que diz respeito à minha atitude mental, mas não foi o suficiente para mudar de vida. O que realmente funcionou, veio através de um erro que cometi, e que no final das contas, foi um erro positivo. Pois a partir dali, eu entendi como que a minha mente funcionava, e como que eu poderia mudar minha programação limitante, para uma programação de prosperidade e riqueza, sem fazer muito esforço. E o que eu fiz, sem querer, foi hipnotizar o meu cérebro com uma nova linguagem. O erro bom que cometi, foi escutar um áudio enquanto dormia. Mas a verdade é que este áudio, era para ser escutado, acordado. Só que, antes de saber que havia usado o áudio de forma errada, no decorrer dos dias, notei que a minha atitude mental, a minha atividade mental, estava mais ativa e positiva. Eu encarava as circunstâncias do dia a dia, com outros olhos. Meus pensamentos estavam diferentes, eu estava mais motivado, minhas ações não eram mais automáticas, e as próximas semanas, foram excelentes. É como se eu estivesse, com algum amuleto da sorte. Tudo que eu fazia, estava dando certo. E eu estava achando o máximo, aquela onda de positividade que estava surfando. E no decorrer dos meses, as coisas foram mudando, cada vez, para melhor. Eu tive vários desafios. É claro que, não foram só flores. Porém, os desafios, eram como degraus, que só tinha que subir, e ficar mais alto. Os problemas não me incomodavam mais, como antes. Eu os recebia tranquilamente, e os vencia. Foi então que decidi, me especializar, para entender, o que havia acontecido comigo. Pois, sem querer, e sem esforço, eu ativei, uma nova mentalidade, enquanto dormia. Definitivamente, eu havia reprogramado, a minha mente, para prosperar. E como já foi dito, eu estudei técnicas, de lei da atração, física quântica, programação neurolinguística, mas foi quando eu estudei, hipnose, que as coisas começaram, a fazer mais sentido. Foi então, que eu decidi, usar, todo o conhecimento, que havia adquirido, e criei uma ferramenta, em áudio, usando o que há de melhor, em reprogramação mental, programação neurolinguística, e hipnose. Ao testar, essa ferramenta, em mim, por algum tempo, eu notei resultados incríveis, em poucos dias. Após isso, eu criei, outra ferramenta, com o propósito, de vencer, a procrastinação. E decidi entregar, para um grupo de alunos. Em alguns dias, recebi, dezenas, de depoimentos, me contando, que no outro dia, após ter escutado, o áudio, à noite, haviam feito, nas três primeiras horas do dia, coisas que fazia meses, que estavam procrastinando. De forma rápida, a linguagem mental, padrão, que os fazia procrastinar, havia sido substituída, por novos códigos mentais, de alguém que age, e faz, o que precisa ser feito. Quer dizer, o segredo, está na ferramenta, em áudio? Claro que não. O segredo, está no que a ferramenta, faz, na sua atividade mental. Que é, hipnotizar sua mente, para fazer, tais coisas. Se for para parar de procrastinar, será isso. Se for para atrair, buscar e conquistar sucesso e prosperidade, será isso que a sua mente manifestará. A grande verdade é que somos hipnotizados, desde pequenos. Em grande parte, por padrões e códigos negativos. A todo momento, somos hipnotizados. Através da televisão, jornais, rádio, internet, filmes, séries, novelas. Somos hipnotizados também, por pessoas. Os chamados programadores da nossa vida. Nossos pais, parentes, professores, pastores, padres, políticos, enfim. Note que todos eles começam com o P, de programadores. Estes mesmos programadores, muitas vezes, sem maldade, instalam programas que te fazem pensar de uma certa forma, sentir de uma certa forma, agir de uma certa forma, e ter resultados, que nada mais são do que um reflexo, do que está sendo instalado em sua programação mental. Existe uma forma de mudar sua programação mental, de forma fácil, mais rápida que o método tradicional, e sem esforço. Pois pode ser feito até mesmo enquanto você dorme. Eu chamei este método de auto-hipnose reprogramativa. Auto-hipnose, pois toda hipnose é uma auto-hipnose. Aquela história de que hipnose é controlar a mente de outra pessoa, isso não é verdade. Hipnose é foco e concentração. O seu foco e sua concentração. Se você se focar e se concentrar em limitação, sua mente estará sendo hipnotizada para manifestar isso. E o contrário também é válido. A hipnose é um estado natural do ser humano. É mais normal do que imaginamos. Chamei também de reprogramativa, pois além de reprogramar a mente através de sugestões, hipnóticas de prosperidade e riqueza, essa ferramenta ativa códigos naturais do ser humano, como o dom de criar riqueza. Se você observar um bebê, entenderá o que eu estou falando. Ele não se sente inferior, não tem autoestima baixa, dificilmente vai desistir de alguma façanha, como aprender a andar ou falar. Um bebê se sente merecedor de realizar feitos. Por isso, ele solicita, sem medo, o que quer. É no decorrer do caminho que somos desviados por programações de limitação, pobreza e escassez. Isso não é seu. Não nasceu com você. E o que não é seu, você não precisa aceitar. E a auto-hipnose reprogramativa elimina crenças e padrões negativos através de um método silenciador da mente crítica. E isso só é possível após você passar rapidamente por um estado mental conhecido como hipnoidal, que libera ondas alfa. Logo após, você entra em teta, que é um estado mental onde o seu subconsciente está mais receptivo a novas sugestões que farão parte da sua nova programação mental de prosperidade. É por isso que somente afirmações não funcionam. Se você não driblar a barreira da mente crítica, que é justamente o que a auto-hipnose reprogramativa faz, o processo será mais longo e, quem sabe, doloroso, pois exigirá de você mais atenção, mais tempo, mais esforço e mais ação. Caso contrário, acontecerá a mesma coisa que o termostato programado em 21 graus. Pode até ser que você obtenha resultados diferentes, mas se você não mantiver o esforço constante, seu termostato mental com a programação antiga de escassez e falta, dará um jeito de voltar aos resultados antigos. E eu acredito que você não queira isso. Não há nada mais frustrante que fazer algo por um longo tempo e não ter resultados positivos. Não é mesmo? Eu levei algo em torno de 3 anos e investi milhares de reais para ter o conhecimento necessário para criar uma ferramenta simplificada e que trabalhe diretamente no subconsciente, sem precisar fazer esforço algum. Assim, você pode reprogramar sua mente para aceitar a prosperidade, sem ter que ler diversos livros cheios de termos técnicos. E poderá usar o momento em que você está dormindo ao seu favor. Você não precisa decorar nada. É só colocar seus fones de ouvido e se permitir ser guiado numa incrível experiência. Bem, agora que eu te revelei o que é a ferramenta auto-hipnose reprogramativa, eu vou te dizer o que ela não é. A auto-hipnose reprogramativa não é uma varinha mágica onde você movimenta para cima e para baixo e tudo acontece de forma mágica. Não se trata de uma simpatia ou ritual para ganhar dinheiro. Assim como não é uma promessa de dinheiro mágico brotando na sua conta bancária enquanto você dorme. Da mesma forma que você não tem tempo para perder, eu também não tenho tempo para ficar com conversa fiada. Os resultados que eu obtive, assim como os resultados dos meus alunos, que você pode ver descendo um pouco mais a página, não tem a ver com mágica ou com ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Não existe isso. O que realmente acontece é que tudo já está disponível para você. Você só precisa preparar sua mente. E o que a auto-hipnose reprogramativa faz é instalar códigos positivos que vão preparar sua mente para manifestar prosperidade, riqueza e abundância através de um áudio agradável que você pode escutar enquanto dorme. Simples assim. Você pode pensar que essa incrível ferramenta que reprograma sua mente e ativa códigos de prosperidade sem esforço custa uma fortuna. E quer saber? Poderia custar. Afinal, o caminho para descobrir este método não foi nada fácil. Custou muito dinheiro e muito tempo para entender sobre as maiores ferramentas de desenvolvimento mental. Não foi algo que eu li em apenas um livro. Todos nós sabemos que o bem mais precioso que temos é o tempo. Não é mesmo? Você não tem mais tempo a perder. Não precisa reinventar a roda. Não tem necessidade de investir centenas de horas em cursos, leituras, seminários, eventos e nem milhares de reais e dólares que foi o meu caso. Sim, eu poderia cobrar um preço alto por todo o tempo e dinheiro investido para criar uma ferramenta que potencializa a reprogramação da sua mente. Mas não o fiz ainda e logo eu vou te revelar o porquê eu estou fazendo isso. Assim como o preço surreal que eu preparei para você que está assistindo a essa apresentação. Como se a ferramenta não fosse o suficiente, ao participar do programa Mentalidade de Prosperidade, você ganha como bônus outra auto-hipnose reprogramativa chamada Seu Direito de Ser Rico. Eu extraí do livro The Science of Gatenrit que é um livro centenário todos os códigos e princípios universais de riqueza e transformei em sugestões hipnóticas que são instaladas diretamente no seu subconsciente. É como se você fizesse download dos códigos mentais que fazem parte da mentalidade das pessoas ricas. Você já se perguntou como as pessoas ricas pensam? Pois é. Você poderá pensar como elas pensam. E este áudio vai te ajudar. Eu poderia vendê-lo separadamente por R$197,00 mas você levará de graça no programa Mentalidade de Prosperidade. Se você é daquelas pessoas que gosta de ver até onde vai a toca do coelho e como que as coisas realmente funcionam eu vou te presentear com um segundo bônus. O treinamento Poder da Clareza. Bem, este treinamento vai te ensinar de forma simplificada como que a sua mente funciona. Qual o processo mental que fez você atrair o que tem atraído. Você poderá usar este mesmo conhecimento para trabalhar de agora em diante na criação da quantia de dinheiro que você deseja ter. Assim como em outras áreas da sua vida. E ao trabalhar com o Poder da Clareza em sua vida você entenderá muito sobre você mesmo e sobre como tudo é atraído até você. O treinamento Poder da Clareza era vendido por R$197 há alguns anos e você receberá gratuitamente se fizer parte do programa Mentalidade de Prosperidade hoje. Eu não sei se você sabe mas eu sou hipnoterapeuta especializado na mudança de crenças limitantes. Se eu fosse cobrar uma única sessão de atendimento presencial de 40 minutos com a mesma metodologia da auto-hipnose reprogramativa e provavelmente com as mesmas sugestões hipnóticas que estão na ferramenta eu cobraria hoje no mínimo R$1200 por sessão de 40 minutos. A razão de eu ter criado essa reprogramação mental unindo o que há de melhor nas ferramentas de hipnose e programação neurolinguística é para levar para o máximo possível de pessoas essa possibilidade de transformação através de um preço acessível a todos. O programa Mentalidade de Prosperidade não terá o preço de R$1200 e nem R$600 não é nem a metade disso na verdade. O preço do programa Mentalidade de Prosperidade será de R$297 na sua próxima atualização e isso sem contar os bônus. Se eu fosse somar o programa junto com os bônus ficaria R$591 Entretanto se você está assistindo essa apresentação hoje eu tenho uma proposta muito melhor para você. Detalhe essa super proposta garantirá o seu acesso nas próximas atualizações por um ano. Você pagará menos agora e terá acesso às próximas atualizações sem precisar pagar mais nada. Então continue aqui e eu já vou revelar o preço especial. Ah claro se isso fizer sentido para você. Se eu te disser que se você sacrificar a metade do preço médio de uma pizza por mês que você come uma única vez você já pode ter em suas mãos o acesso ao programa completo com os bônus. Seria maravilhoso não é mesmo? Pois é. Eu francamente poderia cobrar exatamente quanto isso vale. Poderia continuar ganhando muito dinheiro e ter uma quantidade limitada de pessoas no programa mas quer saber sinceramente eu prefiro equilibrar as coisas. Eu prefiro pensar como posso ganhar com isso e ao mesmo tempo impactar o maior número de pessoas. A resposta é óbvia encontrando um preço acessível para a maioria. Não é de graça ou muito barato pois já é provado que não é dado valor ao que é de graça e também não é muito alto pois eu entendo que a maioria não conseguiria ter acesso a essa ferramenta devido ao preço alto por isso eu equilibrei. Então preste atenção apenas nesta página hoje o seu investimento total no programa mentalidade de prosperidade não será de 591 reais longe disso na verdade não será nem a metade disso o seu investimento total hoje incluindo o programa mentalidade de prosperidade mais os bônus que você está vendo aí na tela seu direito de ser rico mais o poder da clareza será 12 vezes de 19,70 ou 197 reais à vista se você deixar de comer uma pizza por mês que vale 50 reais você já paga o equivalente a dois meses e ainda sobra dinheiro logo aqui abaixo do vídeo tem um botão é só clicar nele agora mesmo e fazer sua inscrição o quanto antes e tem outra coisa você tem risco zero eu costumo dar sete dias de garantia para você eu vou dar 14 dias de garantia eu vou dobrar a garantia para garantir sua satisfação eu não quero em hipótese alguma ficar com o seu dinheiro se você não gostou do material que comprou deixa eu te fazer uma proposta faça o programa mentalidade de prosperidade por 14 dias se você não enxergar benefício algum neste tempo ou se você não ficar impressionado com a sua atitude mental após ouvir a ferramenta ou por qualquer motivo que seja não importa eu vou te reembolsar 100% do que você pagou sem perguntas sem ressentimento e sem estresse 14 dias de garantia eu confio no meu programa e estou confiando ele a você por 14 dias eu só não vou tirar o programa para você testar gratuitamente pois eu também quero ver o compromisso da sua parte o ato de entrar em ação através do investimento financeiro diz muito sobre você e o seu compromisso e quer saber tem mais uma coisa dentro do programa tem mais um bônus especial que só será revelado lá dentro além dos 14 dias de garantia se por qualquer motivo que seja você desejar o seu dinheiro novamente além de devolver o seu dinheiro eu vou te presentear com este bônus surpresa especial ou seja você só tem a ganhar e para fazer parte dos milhares de alunos que já estão assumindo uma nova mentalidade de prosperidade de forma simples e sem esforço é só clicar no botão ou link que está aqui abaixo deste vídeo se você acha que não tem tempo para novas técnicas deixa eu refrescar sua memória você fará isso antes de dormir e enquanto estiver dormindo ou seja você usará de forma inteligente o seu sono para atrair prosperidade e expandir sua mente sem esforço mesmo que você não acredite que seja capaz de criar riqueza eu acredito que você possa pois eu pensava assim também e consegui mudar minha programação mental é claro que eu não vou te mentir pois isso pode acontecer quando as coisas começarem a dar certo para você é possível que surjam pensamentos como ah isso é coincidência ou é bom demais para ser verdade essa forma de pensar vem da antiga programação que você está mudando eu passei por isso também e é normal você só precisa manter o seu foco o primeiro aumento de renda que eu tive eu não acreditava que aquilo era verdade eu só acreditei quando peguei todo o dinheiro na mão e a mesma coisa pode acontecer com você é só manter o seu foco esse tipo de pensamento negativo é uma luta interna porém não há o que temer à medida que você instala novos padrões de prosperidade riqueza e abundância em seu subconsciente os padrões antigos de escassez dúvida falta e pobreza são eliminados da sua mente automaticamente e sem esforço é como se fosse um copo com água suja que é colocado embaixo de uma torneira jorrando água limpa o que acontece por pressão da água limpa a água suja vai indo embora o copo não precisou fazer nada a água limpa fez todo o trabalho da mesma forma que a auto hipnose reprogramativa fará em sua mente pense comigo a vida é curta o tempo é o nosso bem mais precioso e você está há muito tempo tentando encontrar soluções e sem sucesso não é mesmo? eu sei disso pois eu já estive aí do outro lado então deixa eu te revelar algo quando não tomamos uma decisão para agir existe sofrimento dor angústia e ansiedade por simplesmente não entrarmos em ação imagine por um momento você ter entrado em ação agora e ter recebido as respostas que há muito tempo estava procurando não seria maravilhoso? claro que sim a oportunidade que está acontecendo aqui é somente sobre você não é sobre mim eu já tive que tomar decisões como essa e posso dizer que foram as melhores não pelo dinheiro mas pelo destravar mental quando você investe em si você assume um compromisso consigo mesmo e ao fazer isso você move eventos físicos e não físicos ao seu favor você está a um clique de assumir a mentalidade de prosperidade e antes de tudo eu devo te parabenizar pela decisão que vai influenciar a sua vida para sempre diferente de uma pizza que só dura algumas horas mesmo que você já tenha tentado de tudo e nada adiantou a razão é que você tentou com métodos tradicionais que também funcionam mas leva mais tempo e exige muito esforço o método mais simples mais rápido e mais eficaz de reprogramação mental que você verá hoje é a auto-hipnose reprogramativa enquanto os métodos tradicionais precisam pedir permissão para a mente crítica conhecida também como mente consciente a auto-hipnose reprogramativa através de um método único que até então somente especialistas tinham conhecimento faz com que a sua atividade mental entre em estado teta que trabalha em algo em torno de 4 a 7,5 hertz a ferramenta faz você rapidamente criar um acesso direto ao seu subconsciente eu gosto de chamar este processo de driblar a mente crítica mas você não precisa entender sobre os termos técnicos na verdade se você não quiser você não precisa entender nada disso pois o que realmente importa é o resultado não é mesmo? tudo já foi criado e preparado para que a sua experiência seja incrível ou você pode escolher continuar no mesmo caminho que está agora tendo altos e baixos sem possuir o controle da situação deixando com que o seu termostato mental atual continue ditando as regras do que você pode fazer e da quantidade de dinheiro que você pode atrair e no final como aconteceu comigo gastar duas dez vinte vezes mais em remendos paliativos temporários que vão resolver superficialmente o real problema e quer saber? as estatísticas mostram que as pessoas preferem gastar o dobro numa pizza por mês que comeu e acabou do que em autoconhecimento para a vida durante muito tempo eu me sabotei com prazeres temporários como é o caso da pizza mas eu não quero isso para você então vamos fazer disso tudo uma decisão simples de ser tomada logo aqui abaixo do vídeo tem um botão é só clicar nele agora mesmo e fazer sua inscrição o quanto antes você tem risco zero para você que já tomou sua decisão a única coisa que você precisa fazer é esperar os dados de acesso chegarem em seu e-mail e com ele através dessa página você poderá acessar sua área de membros onde estão todos os materiais do programa mentalidade de prosperidade incluindo os bônus eu preciso deixar uma coisa muito clara as coisas não vão mudar para mim se você não se inscrever eu já tenho os meus negócios e eu vou continuar tendo novos alunos inclusive neste momento muito provavelmente existe algum aluno novo assumindo uma nova mentalidade através deste programa no entanto a sua falta de decisão e ação neste momento pode continuar atraindo a vida que você tem atraído eu sei que isso é meio duro de falar mas se você vai concordar comigo pois é verdade existe um ciclo infinito de acontecimentos aleatórios que levam sempre para os mesmos resultados mas agora você pode mudar isso de uma vez por todas e chegou a sua última chance de fazer isso se você clicar agora no botão abaixo eu vou garantir para você o programa mentalidade de prosperidade completo com todos os bônus e você vai levar a ferramenta auto hipnose reprogramativa mentalidade de prosperidade mais outra ferramenta chamada seu direito de ser rico mais o treinamento poder da clareza e mais um bônus surpresa que só será revelado lá dentro do programa tudo isso por apenas 12 vezes de 19,70 ou 197 reais a vista isso dá menos de 60 centavos por dia e ainda ganha 14 dias de garantia sem risco algum você só tem a ganhar agora que não existe mais possibilidade de você não querer fazer parte do programa basta clicar no botão abaixo deste vídeo e escolher sua forma de pagamento que pode ser através de cartão de crédito paypal pix ou boleto bancário se você for de outro país fora do brasil na parte superior da tela de check out você clicará na bandeirinha do brasil ao clicar vai aparecer vários países se o seu país não estiver aqui é só clicar na opção order entendido? muito bem e por falar em boleto bancário eu vou lançar um desafio aqui mesmo que você não tenha todo o dinheiro agora eu te desafio a gerar um boleto em seu nome e criar a intenção do que você quer se este for o seu desejo e você não possui dinheiro agora gera um boleto em seu nome para garantir este super preço e se faça a seguinte pergunta a partir de agora como eu posso conseguir dinheiro para fazer parte do programa mentalidade de prosperidade as vezes que eu fiz este desafio para muitos alunos deu certo o dinheiro surgiu de formas inesperadas gerar o boleto não vai custar nada para você isso é apenas um ato de fé se você fizer isso e der certo depois me conte bem a partir de agora você tem três opções a primeira é sair dessa página e esquecer tudo o que eu disse continuar fazendo as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes a segunda coisa é sair dessa página e tentar fazer tudo o que eu te mostrei sozinho sozinha errando perdendo seu tempo seu dinheiro até descobrir aquilo que funciona isso pode levar um bom tempo quem sabe anos e a terceira opção é aceitar essa oportunidade e se juntar ao grupo de pessoas que decidiram assumir uma nova mentalidade porque tomaram a ação certa e aprenderam com quem já tem resultados a escolha é sua você só precisa clicar no botão aqui abaixo e concluir sua inscrição eu te deixo um forte abraço e te espero do outro lado dentro do programa mentalidade de prosperidade você só tem a ganhar e aí você só tem a ganhar